Olá! Hoje eu vou apresentar para você, cliente, algumas mudanças da série nova de retroescavadeiras comparadas com a série anterior. São mudanças bem visuais e que é muito interessante você ter conhecimento. Primeira delas, o ponto de engraxamento do pino que une o braço dianteiro com o chassi da máquina agora é externo, ou seja, não tem mais a necessidade de abrir o capô para que então seja feito o engraxamento. Segunda, o tanque de combustível foi redesenhado e esse tanque agora oferece uma maior altura em relação ao solo, o que é bem importante para algumas aplicações em campo que precisam dessa maior altura na prática. Terceira, essa grade frontal que protege os radiadores foi redesenhada e agora é possível visualizar cinco graus de inclinação lateral. Qual é o benefício? Maior proteção do sistema de radiadores e também do contrapeso, além de oferecer na operação em campo maior proteção dessa parte frontal da máquina. Quarta mudança, a bateria voltou para a lateral da máquina e agora se encontra nessa caixa. não somente a bateria está localizada aqui na lateral como a chave geral do equipamento. Quinta mudança, exclusiva da 420 é a maior capacidade de elevação, chega até um 15% dependendo da aplicação devido ao novo desenho do cilindro traseiro. E por último, a série nova não traz mais o sufixo conhecido das séries anteriores. Agora, nós vemos somente os números 420 e 416.